Claudinho sempre quis ser de tudo nessa vida. É, eu lembro que eu queria ser astronauta. Depois, eu quis ser jogador de futebol. E até pouco tempo, músico. Carol também já imaginou ser tudo. Ah, do que eu mais me lembro é querer ser bailarina. E depois, apresentador infantil. Dúvidas só na profissão? Porque faculdade é estácio de Sá. Vestibular estácio de Sá. Inscrições até dia 25, provas dia 27. Informações 3249-3600. Seja mais, seja estácio.